Você sabia que a ginástica artística teve seu início há milhares de anos atrás e com o passar do tempo já foi utilizada com o intuito militar para combater o exército de Napoleão Bonaparte? Bora conferir comigo essa história. Olá, seja bem-vindo, esse é o Dentro do Esporte. A ginástica rítmica é um dos esportes mais amados e apreciados no mundo todo. Isso porque a dificuldade e a plasticidade de seus movimentos encantam a todos e arrancam suspiros por onde passa. E nesse vídeo venham contar a história da ginástica artística trazendo a sua origem e curiosidades. Então, se você se interessa por esse tema, já deixa aquele like maroto e se inscreve no canal e ative as notificações também. Bom, sem mais delongas, vamos ao vídeo. A ginástica artística é mais antiga do que todos pensam. Ela teve seu início na Grécia Antiga como forma de atividade física atlética e também no Egito, onde pessoas realizavam acrobacias circenses com o intuito de entreter os pedestres. A ginástica artística é caracterizada por um conjunto de exercícios corporais sistematizados aplicados para fins competitivos no qual utiliza a força, equilíbrio, elasticidade e a agilidade. Ela também é conhecida como ginástica olímpica. Isso porque, durante muito tempo, foi o único tipo de ginástica a fazer parte dos Jogos Olímpicos. A ginástica como competição ressurgiu na Europa no final do século XVIII. Nesse período, foram criadas as escolas europeias de ginástica, principalmente a alemã e a sueca. Essas escolas tiveram muita influência no desenvolvimento do esporte, em especial os sistemas e exercícios físicos idealizados pelo alemão Federisch Jan, que é considerado o pai da ginástica, pois ele foi um dos responsáveis em transformar a ginástica artística em um esporte, criando a primeira escola de ginástica ao ar livre. O seu intuito era preparar a juventude para enfrentar na guerra o exército de Napoleão Bonaparte. Ele também foi responsável pela criação de alguns equipamentos que são utilizados até hoje, como é o caso das barras paralelas e horizontal, o cavalo e as argolas. Com o final da guerra, a prática da ginástica foi considerada perigosa e Federisch é perseguido e preso. Apesar disso, o esporte já havia se popularizado na Europa e muitos atletas alemães ajudaram a popularizar ainda mais o esporte em outros países, inclusive aqui no Brasil. E após mais de duas décadas de proibição, em 1881 foi fundada na Bélgica a Federação Europeia de Ginástica, que resultou na consolidação dessa modalidade esportiva. Em 1921, ela se transformou na Federação Internacional de Ginástica. Esse fato ocorreu quando 16 países não-europeus foram admitidos na entidade. Sendo os Estados Unidos o primeiro deles. Um outro fato interessante é que a ginástica é um dos novos esportes a fazer em parte da primeira edição dos Jogos Olímpicos, pois desde 1896 a ginástica artística está presente nas Olimpíadas e nos Jogos Pan-Americanos. E se você se interessa pelos Jogos Olímpicos, aqui no canal temos dois vídeos exclusivos contando a história completa da Olimpíada. Dá uma conferidinha lá. Voltando para a ginástica artística, um outro fato interessante é o fato que as mulheres só puderam estrear nos esportes em 1928, depois que os homens se comprometeram a usar vestimentos que cobrissem também o tronco. A ginástica artística chegou ao Brasil no final do século XIX, trazido por imigrantes europeus. E foi nos estados da região sul que ela teve início. Em 1858 foi fundada em Santa Catarina a Sociedade de Ginástica de Joinville. Dez anos depois foi fundada em Porto Alegre outra organização da modalidade, a Sociedade de Ginástica de Porto Alegre. A primeira competição de ginástica olímpica brasileira foi realizada em Moscou, em 1980. E desde então essa modalidade vem crescendo no país. Tanto que alguns atletas brasileiros já são reconhecidos mundialmente na modalidade, como é o caso de Arthur Zanetti, Diego Ipólito, Daiane dos Santos, entre muitos outros. Outro fato importante envolvendo o Brasil e a ginástica artística ocorreu no ano de 2003, quando a ginasta brasileira Daiane dos Santos foi a primeira ginasta a executar um salto chamado duplo twist carpado no solo. E o movimento foi batizado de Dos Santos em homenagem à atleta. E galera, ainda nessa semana, sairá um vídeo no canal dedicado somente para falar de todas as modalidades, aparelhos e regras da ginástica artística. Então, já se inscreve no canal e ative as notificações, para não perder nada sobre esse conteúdo que está muito bom. E aproveita também galera, para deixar aquele like, se o nosso conteúdo te ajudou de alguma forma. Pois somos novos no Youtube e a sua ajuda é muito importante para que o nosso canal cresça cada vez mais. Pois queremos bater a meta de mil inscritos e com a sua ajuda, temos certeza que vamos conseguir. Então, bora dar aquela moral pra gente hein galera. Pessoal, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho